Black Friday dos canais. Clique agora no link da descrição você que quiser participar da mega promoção do mapa astral e mapa numerológico. Só vai participar quem clicar no link da descrição e participar dos grupos de WhatsApp da promoção. Vidente Rodrigo Tudor faz novas previsões e revela se o Brasil vai levar essa Copa do Mundo, né? E ainda fala aí sobre o jogador Neymar. Ele havia alertado o Neymar e agora acabou acontecendo. Vou rodar o vídeo, conto com a opinião de vocês nos comentários, tá? Assiste até o final e roda aí. Passou tudo muito rápido, o tempo tá muito longo, né? Sim, com certeza. Pediram pra te perguntar também como fica a situação do querido Papa Francisco, Rodrigo. É bem problemática a situação dele. Eu também fiz uma previsão numa live nossa, eu acho que foi desde dezembro, que ele ia ter uma queda na saúde. E teve, teve, e infelizmente ele não vai muito longe não. Ele é um Papa muito querido também, muito... né? Mas a linha de vida dele não é uma linha de vida ampla não. Que triste, Rodrigo. Infelizmente é a vida, né? É a lei da vida. Tanta gente ruim pra ir no lugar, né? E não vai. Então, é complicado isso. Mas você não sabe, né? É o melhor caminho. E a galera também pediu pra eu perguntar se o Brasil esse ano leva a Copa do Mundo aí. Como fica a situação do Brasil na Copa do Mundo, né? Você falou, vou ser muito realista, eu detesto futebol, não assisto. Tem alguns jogadores que eu assisto aqui, aqui em Belo Horizonte, é Atlético e Cruzeiro, né? As paixões aqui, mas eu assisto muito pouco, mas não leva não, viu? Leva não. A Copa fica lá, pra aquele lado da Europa, não vai ter nada, né? Alemanha, tá pra aquele lado lá. Nossa, e será que um dia o Brasil volta a ganhar, Rodrigo? Ah, acho que precisa sair dessa parte da ganância e voltar a parte do jogo mesmo, né, gente? Eu acho que o pessoal só vê número, patrocínio e esquece, né? E vamos ser claros, né? Há seleções muito melhores, né? A gente vê um destaque muito grande pra seleção da Alemanha. A gente vê um destaque muito grande pra Portugal, né? Então a gente vê um destaque muito grande pro pessoal da Europa, né? E o Brasil vai se sair bem, vai falar que vai ser o que que é? É Exa agora, né? Exa. Isso, é o Exa, né? Ah, eu acho meio que milagroso, eu não vejo isso não, infelizmente. É, então fica aí o alerta aí, né? Então não vai ser dessa vez. E o Neymar, Rodrigo? Como fica a situação do... E você lembra que eu falei também tanta coisa que a gente vai falando e eu vou lembrando que ia ter uma morte de um jogador e teve aquele jogador lá que morreu de carro, uma coisa horrorosa. Sim, lembro. Foi muito triste, né? E foi uma coisa totalmente impensada também, um acidente horrível. Eu nem quis repercutir isso, mas foi mais um acerto. O Neymar tá tranquilo. Como eu já disse, ele não volta pra Bruna, já falei isso mais de 30 vezes, eu sei que os fãs gostam, mas não vejo volta, né? Ele vai voltar ao plano dele de crescimento. Então, um menino muito bom, passou pelaquela bagacerada lá que aquela moça fez com ele, ele tem luz, ele é do bem, ele vai crescer, ele vai brilhar muito e vai ter grande sucesso. Mas eu não posso falar que ganho de copa, isso aí eu estaria, né? Sim, com certeza. O Rincón, né? O jogador que você não quis comentar. Eu falava, você vê qual que é a paranormalidade. Eu não sabia se era no Brasil, mas eu falei, gente, é uma coisa tágica. Tá gravado aí. Envolve velocidade, vai parar, é coisa ruim e aconteceu. E tava no auge aí, né? Praticamente. É, você vê bom que são, a claridade, ela nem sempre vem como data, dia e hora. Existia, sim, uma previsão pro Neymar negativa de alguma coisa com o K, mas eu consegui falar com uma pessoa dele, eu sei que ele mudou alguma coisa lá na vida dele, né? Que não vem ao caso, mas mudou e, aparentemente, ele tá num caminho de ascendência. Eu não vejo nada de ruim pra ele, não. É isso, Rodrigão, antes da gente entrar na última parte, antes de ler as perguntas aqui, a gente pode falar aí de algumas celebridades aí? Claro, se você quiser. Vamos falar dessas celebridades e depois, na última parte, estaremos respondendo aí, nos 30 minutos aí, respondendo você que quiser mandar aí a sua pergunta, tá? Aparecendo as informações aí na tela, é uma forma de me ajudar e uma forma do Rodrigo te responder também. Ele quis aí fazer essa ajuda aí, então eu tenho muita gratidão aí pelo Rodrigo Tudor. Ô, Rodrigo, eu queria começar falando de uma dupla aí que tá na boca do povo aí, que elas andam brigando bastante recentemente, que é a Simone e Simária. Será que a dupla vai se separar ou você não vê isso? Olha, você sabe que eu tenho um lado de fazer previsões pra famosos, assim, com muita humildade. Como eu estou no meio da fama desde 17 anos de idade, eu vejo tudo de uma maneira muito midiática. que é que vamos deixar claro, vai lá, tem um escândalo que envolve uma grande cantora, e no outro dia ela tá toda estourada nos streamings e tudo. Então eu fico meio assim. Mas vamos fazer a previsão já que você me perguntou. Eu entendi o que você quis dizer. Eu acho tudo muito armado, muito articulado, direcionado a vendas, quanto mais as celebridades brigam, traz mais interesse, mais ibope, e aí a roda gira, né? São milhões e milhões de dólares, mas ok. Com relação a essa dupla, eu vejo que elas vão se acertar. Teve um desentendimento, teve alguém no meio cortando, mas há uma tendência, assim, de acerte, reacerto. Eu acho que as duas, nunca as atendi, eu acho que as duas precisavam sentar, conversar e passar ali, porque são duas meninas lindas. E tem muita gente no meio que não quer o sucesso delas. Então tem que conversar, né? Entendi. Então tá aí o recado do Rodrigo Tudor. Outra pessoa que pediram pra te perguntar é a sua querida amiga Sônia Abrão. Como fica aí o futuro da Sônia Abrão? A Sônia é maravilhosa nessa suspeita falar dela. Ela é uma pessoa que, como a gente disse, eu que conheço muito, ela é pautada por valores de sempre estar ajudando os outros, né? Quando ela chega a dar uma opinião forte, se você for avaliar, porque ela se sentiu ofendida por alguma coisa que desagradou a sociedade, ou que foi contra o povo. A Sônia seria uma excepcional política. Embora eu sei que ela não gosta dessa área. Ela ia, assim, quem sabe no futuro ela vai viver muito ainda, quem sabe, né? Mas, assim, caminhos abertos na tarde é sua, né? Não me bate não, Sônia. Eu sempre te disse e vi e fiz previsões que você tem uma outra emissora que está de olho. Você, aliás, sempre teve, né? Sabemos que essa emissora sempre teve. E vai chegar um momento que vai ser uma proposta tão boa e você vai, né? Mas ainda não é agora, ela está muito bem na nossa rede TV e por lá vai ficar. Mas vai ter uma hora que a Sônia vai ser convidada para, eu diria que uma proposta definitiva, né? E vai surpreender, porque ela é muito competente. Que legal, que legal. E também um que pediram para te perguntar é como fica a situação do cantor Gustavo Lima, recentemente envolvido em várias polêmicas. Aí o cantor vai continuar sofrendo com essas polêmicas ou ele vai superar essa fase sombria aí envolvida em... Vejo superação, tá? Entendi, cortou. Vejo superação. Ele vai conseguir resolver esses problemas, sim. Ele deve se voltar mais para a família, tá? Que as coisas vão se organizar. Ele está naquele momento que ele está no boom do furacão. Então ele, entre aspas, é o errado. Então, não é assim, né? Conforme eu te disse, eu tenho uma visão de fora. Então, é diferente a minha visão. Então, eu acho que ele não tem culpa de nada. Eu acho que estão pegando ele realmente muito pesado. Mas vai passar. Como todo momento passa, também passa. Agora, ele, sim, tem que ter cuidado com questões que envolvem saúde, tá? Nada de trágico, assim, mas ele tem que ter cuidado. Talvez uma pequena cirurgia, alguma coisa possa acontecer nesse sentido aí. Um susto, né, no caso? É, um susto, isso. Tá aí emendando aí Zé Neto e Cristiano, que também foi alvo aí de recentes polêmicas. Eles que puxaram a fila dessas polêmicas aí de dinheiros de prefeitura e tal. Isso aí vai fazer mal pro futuro da dupla, Rodrigo, ou não? Eu acho que vai ser esquecido. Acho que vai ser esquecido, né? Eu acho que vai ser esquecido. E eu acho que tem coisas que, assim... Já me fizeram várias propostas desse estilo. Simplesmente você fala não, não aceito. E até o caso, pra que você vai ficar repercutindo porcaria, gente? É igual como eu aviso quando eu ouviu falar, você vai ficar repercutindo porcaria, dando mais ibope pra porcaria. Eu acho que ele foi falho de estar causando essa polêmica. A pessoa que é limpa, ela fala não, eu não aceito. Ponto, acabou, procurou de que aceito. Mas, assim, eu acho que também é algo a ser esquecido. Sim, entendi. Então, eles vão superar essa fase sombria. São muito talentosos. Eu acho que, assim, as pessoas estão pegando que o pessoal está falando demais. Então, bem o pós-pandemia, está tendo muita morte. Porque as pessoas estão falando muito. Então, isso aí gera essas confusões. Eu sou muito claro. Se me oferecem uma proposta desse nível inocente, eu recuso, obviamente. E me cago, porque eu não estou aqui pra debater com isso. Não é verdade? Sim. Bom, amigos, deixem a opinião de vocês nos comentários. Deixem like, inscrevam-se nesse canal. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Forte abraço e até a próxima.